Olá, Armies! Tudo bem? No dia 4 de junho, o Exército realizou uma competição de apresentação chamada Guerreiro Forte Exército, concurso de apresentação, que contou com a participação de cerca de 170 militares e funcionários civis. Um dos participantes foi o J-Hope e os Armies não conseguiram superar o quão lindo ele apareceu no evento. O discurso do J-Hope foi postado no canal do YouTube no Nacional Defense News, durante o qual ele expressou seu orgulho de ser um soldado da República da Coreia do Sul e como os Armies compartilharam sua gratidão pelo seu serviço. Um fã coreano veio até mim e disse isso. Eles me disseram que estavam muito gratos por todos os sete integrantes do BTS serem cidadãs coreanos. Disseram-me também que era uma honra estar com os formandos sempre que completavam a formação. Talvez seja por isso que sinto que ultimamente estou passando dias muito significativos e gratificantes. É um grande orgulho servir como soldado da República da Coreia. Falou o J-Hope. Após o seu discurso, o J-Hope acabou ganhando o grande prêmio do evento, o que é uma honra por si só, mas também incluiu uma recompensa de 500 mil won, cerca de 360 dólares. É apenas a última homenagem que o integrante do BTS, que atualmente é sargento militar, recebeu durante o seu alistamento. Os ARMYs foram rápidos em compartilhar o seu orgulho e felicidade pela conquista do J-Hope, que todos consideram bem merecida. O J-Hope está programado para ser dispensado do serviço militar em outubro deste ano, o que todos estão aguardando junto com o resto dos integrantes do BTS. 2024, o BTS Festa começou com o grupo comemorando o seu 11º aniversário. A Big Hit Music levou os ARMYs em uma viagem ao passado, com fotos dos integrantes do BTS ao longo dos anos, incluindo sua estreia e agora. 22 fotos foram compartilhadas via o Iverse. Confira elas! A Big Hit Music levou os ARMYs em uma viagem ao longo dos anos, incluindo sua estreia e agora. A Big Hit Music levou os ARMYs em uma viagem ao longo dos anos, incluindo sua estreia e agora. Algumas das primeiras memórias do BTS como estreia show champion e seu primeiro famintim foram incluídas. Os membros estavam todos sorrindo quando fizeram suas primeiras aparições, ganharam seus primeiros prêmios e realizaram seus primeiros shows. O BTS também mostrou sua dualidade. Eles podem se divertir ao sol ou conviver com as estrelas em premiações, como os BBMAs. De sessões de fotos a lançamentos de álbuns e práticas de dança, os integrantes do BTS têm estado muito ocupados nos últimos 11 anos. Eles estiveram um com o outro em tudo, no bom e no ruim. Por último, mas não menos importante, foram incluídas algumas fotos de família favoritas do passado do BTS Festa. Embora os integrantes possam não estar juntos este ano devido ao serviço militar obrigatório, eles estão sempre juntos em nossos corações. Uma petição internacional pedindo que a CEO da Ador Min Regime deixe a Raib apareceu. No dia 27 de maio, uma petição intitulada Min Regime Live Raib Companhia foi publicada no site internacional de petições charge.org. A petição foi escrita por um usuário com o ID Army, que se presume ser fã do BTS. Na petição, o escritor afirmou recentemente descobriu-se que certos indivíduos estão espalhando desinformação e liderando uma campanha de assédio contra alguns de seus grupos como BTS, Elite e Le Serafim. O escritor afirmou ainda, especificamente Min Regime, paga a mídia barra repórteres para espalhar informações erradas sobre sua empresa e grupo. Min Regime queria destruir a Raib, BTS, Elite e Le Serafim e outros grupos, obviamente, para fazer com que o valor da dissolução do contrato de New Gems diminuísse. Este comportamento não é apenas pouco profissional, mas também prejudicial, criando um ambiente hostil para os visados. Peço-lhe que investigue minuciosamente estas alegações e tome as medidas adequadas para evitar mais assédio e propagação de desinformação. E queremos que ela pague por todos os danos que causou à empresa e aos artistas. A petição incluía artigos sobre Min Regime e conversas traduzidas entre ela e o xamã, a para o inglês. Até as 19 horas do dia 27 de maio, 21.702 pessoas haviam assinado a petição com meta de 25 mil assinaturas. A petição também continha vários comentários pedindo a renúncia de Min Regime como Não queremos Min Regime perto do BTS e esvazie o 16º andar. Anteriormente, Min Regime expressou seu desejo de reconciliação à Raib na conferência de imprensa realizada no dia 31 de maio. Na conferência, ela disse, quero encontrar um bom compromisso para um bem maior. Ela acrescentou, uma empresa não pertence a uma pessoa, é composto por múltiplos acionistas. Espero que a Raib pense bem nisso. Como CEO da subsidiária Ador, meu objetivo pessoal e definitivo é implementar fiel e suavemente os planos que tenho com o New Jeans. A Raib também ouvirá o que tenho a dizer e espero que possamos encontrar um bom compromisso através disso. Falou, Min Regime!